Pará de Minas pelo setor sul-oeste, do Bandeirão, do Bandeirão, do Bandeirão. Simão, ao fim de me interessa não, quando eu tento lá em imediato, ok? Sim, já se for fácil. É, não deixa guardar muito, não. Velocidade disparando. Olha o voo aí na boa, está assim, está tranquilo. Continuou girando, cara Tinha térmica ali atrás Tá 1400 metros Que vozaço, hein, cara Que vozaço, velho Olha o corredor aí na nossa frente Novo é à direita, novo é à esquerda Novo é à direita O tráfego é recordado, entrar mais 3 minutos Para ingresso, o circuito de tráfego é para a gente A hora que agora a gente chama o descendente aí também Você vai achar um acidente aí agora? Agora mesmo, pode ficar esperto o que você vai achar Deixa eu ver aqui Tem aquele cúmulos ali, a nossa uma hora Tá longe Aí, ó Zerinho Só achar o centro, dá-se? Não Só você achar o centro Começou a ganhar ela, você... É, vai ter que explorar mais Deixa eu repetir Deixa eu repetir Deixa eu repetir Aí, ó